Minha senhora tá ficando Vou ter uma porta Tem alguém na porta? Tem alguém na porta Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui a minha amiga Estela Oi gente E a gente vai falar um pouquinho das diferenças dos colégios técnicos aqui de Limeira Bom gente, eu estudo no Trajano, na ITEC E esse ano eu vou começar o terceiro ano no ensino médio Integrado ao meu curso técnico de eventos E eu, como todo mundo sabe, estudo no Cotil, colégio técnico de Limeira da Unicamp E eu faço o técnico de enfermagem e eu vou começar agora o segundo ano Bom, eu vou estar aqui falando umas características da ITEC Algumas coisas que se diferem do colégio técnico da Unicamp, que é o Cotil Bom, diferentemente do Cotil, as aulas são mescladas Ou seja, não é que nem no Cotil que o ensino técnico é de manhã E as aulas do ensino médio são à tarde Não, nós temos a aula do ensino médio É ao contrário? É ao contrário, pessoal Então, o técnico é a tarde no deles, mas o nosso não Tanto as aulas técnicas quanto as do ensino médio são todas mescladas entre manhã e tarde Então, tipo, eles podem estar tendo uma aula de matemática e do nada mudam Do nada ter uma aula de primeiros socorros E a mesma sala também Exatamente, nós não mudamos de sala Além, as salas são diferentes Tem uma sala só para o médio que mistura todos os cursos E uma sala só para o técnico que são as... No Trajano As pessoas do seu curso vão ficar sempre com você, independente se são matérias do ensino médio ou matérias do técnico Ou seja, se você tiver alguma inimiga O ranço vai se renovar Eu não tô passando No Trajano, o Bandejão tá de graça, pessoal De graça, de free Você vai lá e come o quanto você quiser Pelo precinho acessível de zero reais E a comida é muito boa Todo mundo gosta bastante O cardápio é feito por nutricionistas Lá no Cotinho é diferente Tem o serviço de Bandejão E a gente só paga dois reais E a comida é boa Tá dois reais, a comida é muito boa Uma coisa que nós temos lá é uma cozinha completa para o uso dos alunos Mas assim, os cursos de nutrição e eventos vão usar essa cozinha No meu curso de eventos nós usamos no segundo ano E no de nutrição eles usam os três anos Enquanto no Cotinho, no Cotinho não tem um curso que envolva alimentos Porque os cursos do Cotinho são enfermagem, geodese, cartografia, edificações, mecânica, informática e qualidade Então a grande maioria dos cursos do Cotinho são de exato É o laboratório de enfermagem que tem os bonecos que a gente treina É a sala de edificações e de mecânica que fica onde eles fazem os desenhos Eu acho que uma semelhança com o Cotinho é que os laboratórios são muito bons Tipo, são muito completos E uma coisa muito diferentona, real assim, do Trajano São as notas Nossa, são muito diferentes É muito diferente É conceito, não é nota, é conceito É I, R, B e MB R é a média I é insuficiente, B é bom MB é muito bom E daí, por exemplo De 0 a 49% você tirou I De 50 a 69% você tirou L De 70 a 89% você tirou B E de 90 a 100% você tirou MB Parabéns, você é um sortudo da Etec Enquanto no Cotinho as notas são de 0 a 9 Porque a gente faz de 90 a 9 E depois no final de cada semestre tem um simulado É, aí tipo, tem um simulado E esse simulado pode valer 0, meio ou 1 ponto Por exemplo, eu fiquei com 9 de português Que eu tirei 9 em todos os trabalhos, atividades, todas as provas Fiquei com 9 Se eu tirar um ponto no simulado, eu fico com 10 Uma coisa lá do Trajano que é bem interessante É a biblioteca A presente relação é um pouquinho pequena Mas tem muitos livros voltados para os cursos Todos os cursos que temos na unidade Tem livros referentes sobre E sem falar os livros convencionais Tipo, romances, dramas Essas coisas assim, tipo, de sempre Na biblioteca do Cotinho também tem muita coisa Ainda mais que o campus do Cotinho é junto com a FT Que é a Faculdade de Tecnologia do Unicamp Então, é bastante amplo Porque tem que abranger tanto o Cotinho e os cursos Quanto é a faculdade, né? Bom, uma coisa interessante do Trajano É o aplicativo que nós temos Para professores, alunos e pais Ele chama Class App E nele os professores, coordenadores, diretores Pais e alunos conseguem receber e enviar mensagens Um dos outros Para ter aquela comunicação direta da escola Com o aluno, com os responsáveis O Cotinho, que eu só não tenho aplicativo O Cotinho é muito mais liberto que o Trajano Porque no Trajano, tipo, tem que pedir a atenção dos pais para sair Tudo, tudo É tudo autorizado No Cotinho, não É tipo, faculdade mesmo Então, se você não quiser entrar na aula, você não precisa Exatamente Mas tem que ter consciência Pô, eu posso voltar 25% Exatamente Então, é você que tem que ter consciência Então, gente que tem cabeça muito fraca Não consegue Porque é uma escola, realmente Você tem que ter o controle da casa Senão você não faz Responsabilidade, né? Muita responsabilidade Uma coisa interessante Eu acho super legal De vez em quando é muito Gera umas tretas Mas é legal É a camisa de formatura Eu não sei se é assim no Cotinho Mas lá no Trajano Nós temos que usar A nossa camisa A nossa camisa da escola normal Só que assim A gente pode mudar a cor Pode mudar o que está escrito atrás Pode colocar os nomes atrás Mas a frente tem que ser a mesma coisa Você pode mudar a cor do fundo E a cor da letra Mas tem que seguir O padrão da escola Que é sempre assim Lá no Cotinho é um pouquinho diferente Porque lá a gente pode ir Com qualquer blusa Não vai de cropped Pra escola, né menina? Querida Não vai de cropped Olha essa batida Mas, por exemplo Você pode usar qualquer blusa Se você tiver uma blusa Na blusinha Você pode usar Tem a blusa da escola também Mas nada impede de você usar Outra roupa Geralmente eles fazem blusa De time de futebol Porque lá tem bastantes jogos Tem a Copa do Beco Então, tipo Geralmente a blusa do curso É do time E tem uma coisa muito interessante Lá no Trajano Que os alunos do terceiro ano Fazem um workshop das religiões A cada grupo De três ou quatro alunos Normalmente Você recebe uma religião Pra estar fazendo a sua A sua pesquisa O seu workshop Lá no Cotinho é um pouquinho diferente Não tem muito dessas coisas Mas de eventos assim Que tem É que os cursos têm a semana De cada curso Tipo, informática Tem a semana de informagem Que é uma semana Que tem palestras Tem várias atividades Que é relacionado ao curso E eu acho isso muito legal Temos também Lá no Trajano O fornecimento De merenda seca Durante o intervalo da manhã E normalmente É uma bolacha Com suquinho Ou com O famoso ibituruna Quem é da ITEC Vai saber o que é isso O ibituruna Tá em falta, pessoal A gente quer ibituruna de volta Suquinho e uma bolachinha Normalmente Antes a gente recebia pão Também no intervalo Mas daí tiraram os pães Pra estar colocando o almoço Pra gente O que valeu a pena É, lá no Cotil Não tem isso Você tem que levar o seu próprio O garante mesmo Mas eu acho que na ITEC É só um intervalo Sim, é só intervalo na manhã Os cursos que ficam até o último horário Tem um intervalo à tarde Mas normalmente é só um ou dois cursos Que ficam até o último horário É, lá no Cotil não No Cotil é todos os cursos Da 7h30 até as 5h40 E são o intervalo de manhã O almoço E o intervalo de tarde É sempre assim Isso é bem diferente do trajando Porque cada curso sai num horário Cada série Tipo, o primeiro ano vai sair uma hora O segundo vai sair as duas O terceiro vai sair as três Cada curso de uma hora Então toda hora A cada 50 minutos Você vai estar liberando gente A partir da hora do almoço A gente tem interclasses no intervalo Que é diferente do Cotil Que é bem Né, que tem uma semana É, no Cotil tem No final do semestre Eles fazem a interclasse E é bem divertido Tem várias modalidades E uma coisa diferente É o Halloween E a... Show de talentos É muito interessante Nós temos todo o fechamento De semestre Se eu não me engano Vamos todos fantasiados E tem um desfile É todo um dia preparado Pro Halloween E o show de talentos Nossa, você descobre As pessoas que tem uns talentos Aí você fala Você fica Menina, você canta bem, hein Você canta Sabia Lá no Cotil Não teve Mas eu fiquei sabendo Que tem o Cotil Arte Que esse ano não teve Não mando muita coisa, não Não tô muito por dentro, não Mas no tradicional não sei se tem Mas lá no Cotil tem o Grêmio Tem o Grêmio E o Grêmio Eu ia falar isso agora O Grêmio fala de muita coisa O Grêmio eles planejam os sarais Lá no Cotil Sim, lá tem muito sarau Lá tem sarau Já teve sarau, sim E no sarau é tipo um show de talentos É, normalmente Só que é mais descontraído, eu diria É, tipo Lá no Cotil Humanas É bem paradinha de humanas, eu diria Lá no Cotil é o Arlívio Então é bem assim Descontraído, mesmo É muito mais Tem gente que leva Tipo lençol assim Pra sentar na grama É muito top, gente Comissão de formatura É um negócio bem interessante Porque são dois alunos De cada sala do terceiro ano De cada terceiro ano E eles vão planejar Tudo da formatura Lá no Cotil A gente ainda não começou A vetando a coisa de formatura Porque além de mais Ela já vai pro terceiro E eu ainda vou pro segundo Mas lá também tem a comissão Tem gente que fica responsável E também muita gente Vai viajar pra Floripa Ah, muita gente viaja pra Floripa Então Tem a comissão Do pessoal lá Que fica organizando O negócio de Floripa Enfim Tem bastante gente que organiza Essas coisas Falar um pouquinho Sobre os alunos laureados O destaque de cada turma De cada curso São laureados na formatura Como aluno destaque do curso Então Um aluno é escolhido Que tem as melhores notas E ele ganha um prêmio Na formatura Como o destaque mesmo E no Cotil Eu não ouvi falar nada disso Então eu não sei se tem Se alguém aí do Cotil souber Vem, comenta aí Porque eu não sei Eu tava falando pra Pamela Um negócio que ela não sabe direito Se tem Mas sabe que tem a participação Que é os representantes De sala Os representantes de sala São muito ativos no trajano Eles sobem muito Na secretaria Pegar as coisas Eles participam muito De conselhos Junto com os professores Então eles pegam O que a sala tá achando De tudo Da escola Dos próprios alunos Da sala E depois eles jogam Lá pros professores Tipo, ó Tá acontecendo tal coisa Tal coisa E isso ajuda muito No Cotil Eu não sei se os representantes Participam do conselho Eu acredito que não Mas os representantes Participam ativamente Do desenvolvimento Geralmente é eles que montam Por exemplo Eu faço informagem E tinha provas práticas Que tinha que planejar os horários O representante que planejava Certinho E passava pra gente Então é um papel De extrema importância E quando ia buscar alguma coisa Geralmente era representante E uma coisa também Que a Palma tava falando Que não tem lá no Cotil Que é as DPs Que são conhecidas Como progressão parciais O nome certo é Progressão parcial Só que todo mundo Chama como DP Que se você Não alcançou nota suficiente Pra tá passando de ano Até três matérias Você pode levar E refazer a matéria No próximo ano Seja da matéria técnica Quanto da matéria Do ensino médio Se você passar de três DPs Você vai ter que repetir seu ano Mas até três Você pode levar Pra fazer Essa progressão parcial No Cotil Tudo depende muito A média Ela é seis Então tipo assim Acredito que se você Ficar tipo em uma Cinco e meio Você já passa pelo conselho Eles vão te analisar Como um aluno integral Faltas O quanto você Participa Se esforça Monitoriza Que você marca Inclusive é um ponto Que eu ia falar Que os alunos Se inscrevem Pra dar umas aulinhas Pra ajudar Quem tá precisando Isso Então É bem legal E no Cotil Não tem DP Eu acho que é uma coisa Que poderia ter Porque já que é muito tempo Dentro da escola Exatamente Não dá tempo De dar conta de tudo Então é Tipo uma segunda chance É uma segunda chance Pra você não perder o ano inteiro E a pessoa Você vai focar no que você tem Dificuldade mesmo Você vai estar naquilo Que você tem dificuldade Às vezes por causa de uma matéria Que você já volta o ano inteirinha E você vai ter que ver Até aquele negócio Você não tem dificuldade Então você vai focar naquilo Que você tem dificuldade Teve no ano anterior A gente desmaiou de calor Mas já gostamos Que a programação é A gente teve que me dar a bela Porque dava muito calor Não tava dando, né A última coisa Que eu volto a te falar Eu acho É que lá no Tragiano É bimestre E no Cotil É semestre Então o que faz Com que o Tragiano Não tenha As fãs tiradas As férias de julho É A gente não tem férias de julho Assim Temos Mas normalmente Ano passado foi 15 dias Que foi tipo recorde Esse ano Pra ser De 4 ou 5 dias Lá no Cotil É um pouquinho diferente Porque quando Tá acabando o semestre Já Os professores Já vão dando Aquela avalecida E se você já passou No semestre Então tchau É Você só dá aula Pro pessoal Que tá de rec Então tipo O tempo que é você entrar Às vezes acaba Acontecendo A gente ter aula Em um período Em outro Não ter Porque as aulas A gente já tá suave Então tem professor Que segura até o último Eu acho Na minha opinião Você desce um pouquinho Com o BINESSE Que acumula Bastante na pele Ah isso é Mas é bom Porque eu acho Que gera um estresse menor Não sei Isso é Porque se você ficar preocupado No BINESSE Porque sempre vai ter A recuperação ali no final Então você fica mais preocupado Só que no caso Do Tragiano Eu acho um pouquinho mais fácil Pro caso da Com o BINESSE Pra você recuperar muito Sua nota Por exemplo Se você tirou um I No começo do ano E você tirar um MB No final do ano Você não vai ficar De recuperação Você vai ficar com Pelo menos um B Então você vai ter Uma nota boa ainda Pra fechar Lá no cotil Você tem que fechar o ano Com pelo menos Doze pontos Ou seja Você tem que ficar Com seis Nos dois semestres Então por exemplo Eu fechei com cinco No semestre Eu tenho que fechar com sete O próximo Pra compensar Dá doze Vídeo por dois Dá seis Fechou? Esse no cotil É assim Mas entre os anos Os professores Não tem a obrigatoriedade De estar dando Recuperação por BINESSE Tipo Eles não tem que dar Recuperação Todas as BINESSE Entendeu? No final do ano Vai ter a recuperação Lá no cotil Eles são Que estão obrigatados A recuperação Então gente Esse foi o vídeo Ficou bem longo Imagina Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Gostei de que eu volto Curtam Se inscrevam aqui no canal Se você não é inscrito Ativa o sininho E faz tudo aí Faz tudo aí Ativa o sininho Dá notificação Quer mais a sua Instagram? Eu quero Meu Instagram é Estelabong Beijo Querida